Boa noite, meu nome é Gabriela e trago para mostrar a vocês alguns brinquedos que encantaram a infância dos meus avós, dos meus pais e a minha. Sendo prena Mirim, eu tenho a intenção de manter aceso o sonho dos brinquedos da criança sadia, que faz o seu brinquedo simples muito mais divertido. Com o tema brinquedos tradicionais, eu realizei o meu trabalho pesquisando os brinquedos da minha região. Pois acredito que temos que resgatar esses brinquedos para não se perderem. Geralmente os mesmos são criados e confeccionados pela própria criança. Existem muitos brinquedos tradicionais. Trago hoje alguns para mostrar. O Bilboque, que é um brinquedo feito de madeira, mas que podemos fazer também com materiais reciclados. A boneca, o bruxinho de pano, resiste ao longo dos séculos, atravessando fronteiras. Ele é considerado o brinquedo mais antigo da humanidade. E ela ocupa os espaços nos lares onde as meninas usam a imaginação brincando. O estilingue, que chamamos de bodoque, é um brinquedo feito com galhos de árvore forquilhado e tiras elásticas. Nas literaturas eu não encontrei esse brinquedo. Mas lá na minha região ele é muito conhecido e antigamente os índios usavam ele para matar pequenos animais. A bola de gude, que na minha região chamamos de nica, são pequenas bolinhas de vidro onde os meninos fazem um buraco na terra e jogam as bolinhas sempre tentando acertar as do adversário. A minha amostra folclórica é sobre o brinquedo que encanta não só as crianças como os adultos. A peteca foi o brinquedo que resolvi dar destaque, pois me encantei muito com ela. Então convido vocês junto comigo a conhecerem a história da peteca. A peteca é de origem indígena e era muito utilizada pelos índios como atividade esportiva, para se aquecerem durante o inverno. Ela possui uma base que concentra parte de seu peso e uma parte mais leve para dar equilíbrio no ar. O jogo consiste em dois ou mais participantes, utilizando as mãos, onde a peteca é arremessada de um jogador para outro, evitando que ela toque o chão. É um esporte praticado em várias regiões do Brasil. Ao todo, foram 15 entrevistas, as quais realizei na minha entidade, na minha região e na casa de amigas e familiares. Percebi que antigamente os brinquedos tradicionais eram muito mais utilizados e hoje em dia, por causa dos brinquedos eletrônicos, os brinquedos tradicionais estão se perdendo. Porque as crianças preferem muito mais ficar horas em frente ao computador, ao tablet, ao celular, jogando joguinhos do que ficar lá fora, ao ar livre, tendo contato físico com as pessoas. E eu acho que nós, como tradicionalistas, deveríamos resgatar isso. Porque é uma coisa muito importante da nossa cultura, do nosso folclore. A minha avó Catarina me ensinou como fazer a peteca tradicional. Então, eu vou mostrar a vocês. Primeiro, faz uma base com uma palha. E pega sempre as mais finas para começar. Vai pegando embaixo e vai sempre batendo para ela ficar firme. No começo é um pouco difícil, mas depois ela começa a se formar e fica bem mais fácil. Coloca sempre a parte mais lisa, para ela não ficar muito áspera. E tem que ir batendo para ela ficar achatada, para ela poder ficar em pé. Assim como essas aqui, senão ela cai. Sempre vai colocando uma de um lado e depois do outro. Para finalizar, aí sempre coloca uma palha mais fina, para ela ficar mais firme. Bate bem, para ela ficar bem achatadinha. E aí, pega o barbante, segura com o dedo aqui. E amarra ele bem forte, para ele não soltar. Quer uma ajuda aí? Agora, corta o barbante. E amarra de novo aqui, bem forte, para ela ficar mais firme. Dá sempre dois nó, que daí ela fica mais bonita. Agora, corta o barbante. Agora, corta o barbante. E corta as palhas aqui. E corta as palhas aqui. E corta as pastabora o barbante. Também comfortable. Canta. nominal. Ball. Cante. Agora coloca as penas. Não precisa colocar muito, tem que sempre colocá-la virada para fora. Está pronta a peteca. Penso que os pais e professores deveriam relembrar e reviver as suas experiências de infância. Repassando para nós, crianças, a importância de valorizar os brinquedos tradicionais. Na realização desse trabalho, eu aprendi a brincar com brinquedos que eu nunca tinha brincado antes. E que com certeza eu levarei para a vida toda. Então essa foi minha mostra folclórica, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Certo, Gabriela. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Foi difícil a pesquisa? Foi tranquila? Não, tranquila. É, gostou de fazer o trabalho? Com certeza, é gratificante porque a gente resgata coisas do passado, coisas importantes da nossa cultura. Pode passar para ser organizado, teus amigos. Com certeza. Só no CTG da escola. Joia, Dona Gabriela. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Uma grande vez. Sucesso e nós nos encontramos aí. Obrigada. Maravilha, viu? Até. Obrigada. Maravilha, por favor. Obrigado.